Música A Assembleia de Mato Grosso tem agora uma frente parlamentar da agropecuária composta pela maioria dos deputados, até o momento são 17 assinaturas o grupo de trabalho tem o objetivo a partir da interlocução com entidades do agronegócio pensar e promover ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor A maioria dos deputados estaduais e deputadas fazem parque, querem participar dessa frente parlamentar como é o exemplo na Câmara Federal, na Câmara Federal mais de 300 deputados federais estão participando 44 senadores da república, quer dizer, a maior bancada da frente parlamentar e alguns assuntos nós vamos tratar, nós vamos tratar a questão da Amazônia Legal é qual esta lei que está tramitando no Parlamento Federal vamos tratar da questão do zoneamento socioeconômico ecológico do estado de Mato Grosso que vai o debate para a Assembleia Legislativa vamos tratar deste momento ruim que está a suinicultura do estado de Mato Grosso vamos também de toda a maneira tratar e discutir sobre a questão da invasão de propriedade que já tem uma decisão de governo o governador tem declarado fortemente que é contra a invasão de propriedade nós queremos também com essa frente a segurança jurídica de todo o setor empresarial do homem do campo No lugar da Casa de Leis, a solenidade de instalação da frente foi realizada na sede da FAMATO uma mostra de como o trabalho do colegiado vai priorizar o diálogo com aqueles que estão diretamente envolvidos na atividade agropecuária A gente vem trabalhando junto aos parlamentares, a gente vem mostrando a eles e eles já entenderam a importância que é para o estado de Mato Grosso ele está perto, perto do setor produtivo essa aproximação só traz benefício, só dá ganho, tanto para nós quanto para eles é um fruto bom, né? é muito gostoso você ver a alegria dos parlamentares também em fazer parte dessa comissão O layout da nossa reunião é o seguinte, a gente traz para a reunião mensal os problemas inerentes ao setor os deputados da frente buscam essa demanda e no máximo na reunião seguinte já trazem as soluções justamente porque são pessoas que conhecem, são conhecedoras de todas as áreas dentro do agro O estado do Mato Grosso, no longo dos últimos 40 anos, se tornou um grande produtor de matéria-prima onde a gente produz, somos os maiores produtores de soja, de milho, de algodão temos o maior rebanho bovino, mas o caminho agora nós precisamos verticalizar e através da verticalização, através da indústria, nós vamos gerar mais emprego e rendas na cidade Então esse é o caminho e para isso acontecer, tem grandes frentes que nós precisamos avançar na infraestrutura, tanto nas rodovias quanto nas ferrovias, hidrovias temos um problema muito sério também, a falta de conectividade no estado do Mato Grosso nosso estado que é um estado com tamanho continente, né? Então continental, então também temos alguma deficiência muito grande no interior principalmente na questão de conexão, energia elétrica Então são várias pautas aí, né? Que o setor produtivo hoje demanda e nós, dos legislativos, temos que estar atentos e trabalhando em prol do desenvolvimento do setor produtivo e da sociedade em um todo A frente parlamentar possibilita que os deputados tenham contato e consigam trabalhar de maneira mais efetiva para atender a demanda de cada setor Os deputados sempre se mostraram muito sensíveis à questão, né? Sempre foram muito parceiro da sunocultura Então a gente vê assim que, com bons olhos, né? Que com certeza alguma solução vai vir disso daí tudo Todas essas conversas, essas reuniões, esses debates Com certeza nós vamos conseguir chegar num ponto que traga uma solução para esse cenário tão difícil que a gente vem enfrentando A comercialização do leite é medida pelo índice da indústria Então é a indústria que está ditando a regra para chegar a um acordo e quanto que vai custar o litro de leite Agora nós temos, o IMEA já confeccionou, já entregou para o setor leiteiro o índice do leite cru, é uma vitória da CPI e com certeza vai ajudar A frente parlamentar entra de que maneira nessa história Nós vamos agora pressionar o setor da indústria para que mantenha esse índice sempre atualizado e que cumpra a obrigatoriedade de seguir esse índice A deputada Jalena Riva também destaca um outro papel da frente O de facilitar e fortalecer a integração das demandas do setor no Estado com a bancada federal E a interlocução com o Estado de Mato Grosso e Câmara Federal também, o Congresso Nacional porque nós sabemos que essa pauta é linkada com aquilo que o Congresso aprova e a frente vai ter essa missão fazer o acompanhamento de todas as pautas votadas em Brasília o impacto no Estado de Mato Grosso as legislações no Estado onde nós precisamos ainda nos aperfeiçoar desburocratizar, facilitar a vida de quem quer produzir especialmente dos pequenos que são aqueles que padecem mais de respaldo seja legal ou seja até mesmo político, social então a frente tem essa missão e eu disse agora há pouco para o deputado Dilmar eu achei muito importante porque nós temos na Assembleia a comissão que hoje pauta tudo que é relativo ao agronegócio, agricultura é muito importante a comissão mas a frente ela vai ter um papel mais amplo a comissão analisa tudo aquilo que é de dentro da Assembleia Legislativa a frente tem esse poder de poder também fazer esse trabalho acessório acompanhando tudo que passa pelo Congresso Nacional a frente parlamentar da agricultura em Brasília é a mais organizada, é a mais expressiva e há muito tempo, né? e claro, ter aqui uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa será exatamente a grande mediadora entre o Congresso Nacional e aqui o dia a dia do produtor rural então eu venho aqui com certeza do papel que a frente parlamentar da agricultura da Assembleia Legislativa vai estar fazendo e nos ajudando muito em Brasília Música Música Música